Estamos de volta com conexão pela TV e Rádio Unicinos. A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006 para combater a violência contra a mulher, não teve impacto no número de mortes por esse tipo de agressão. Isso é o que diz o estudo Violência contra a Mulher e Feminicídios no Brasil, divulgado na última semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio José Luiz Bica de Melo, coordenador do curso de Ciências Sociais na Unicinos, e também com a gente, Cristina Santos, secretária da Secretaria de Políticas para Mulheres de São Leopoldo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Conexão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, então, como é que o senhor avalia e analisa esses dados divulgados pelo IPEA na última semana em relação à violência contra a mulher? Esses altos índices de feminicídio, de assassinato de mulheres, e o estudo do IPEA indica que não houve uma redução significativa em relação ao período anterior, a 2006, ano em que passou a vigir a lei Maria da Penha, é um indicador claro de uma tragédia brasileira, que é a violência em geral, por variadas causas, que podemos discutir logo em seguida, e a violência contra a mulher em particular, chamadas violências de gênero, que aí são questões específicas. Esses dados, sem dúvida, são preocupantes e são indicadores claros da necessidade de políticas específicas para a mulher, para a proteção de mulheres e filhos, e, particularmente, transformações importantes também na esfera do judiciário e dos aparatos legais do país, no sentido, assim, de dar segurança, proteção efetivamente para as mulheres. Os números são preocupantes, né? O IPEA calcula que, nesse período de vigor da lei, ocorreram mais de 50 mil feminicídios no Brasil, e o que equivale a 5 mil por ano, 15 por dia, e uma mulher morta a cada uma hora e meia. Secretária Cristina, a lei Maria da Penha ainda não mostrou que veio, qual a sua opinião sobre isso? É, a lei existe e está para ser cumprida. Claro que dentro da nossa cidade ainda temos que avançar muito. precisamos, uma delegacia especializada que não temos, uma vara especializada que também não temos, precisamos ter uma casa-abrigo para que essa mulher saia da situação de violência que também não temos. Então, assim, desde que assumi em janeiro, estamos pleiteando, encaminhamos todos esses protocolos, pedindo, né, auxílio para que possa se fazer um trabalho melhor. melhor, porque a lei está aí, é para ser cumprida, mas nós temos que fazer a nossa parte. É uma rede que tem que estar integrada a tudo isso. A polícia recebe essa mulher que está sofrendo a violência e aonde encaminhar essa mulher? Ou nem todas as delegacias estão preparadas para receber essa mulher que sofreu violência também? Também tem essa situação. A gente sabe que a mais próxima que temos aqui é em Novo Hamburgo, né, então essa mulher, ela tem que ir até essa delegacia especializada. Como é que é, então, esse tratamento para essa mulher que chega precisando dessa ajuda? Em São Leopoldo acontece que ela vai em qualquer delegacia. Já que não temos uma especializada, ela procura a mais próxima. Daí se faz os encaminhamentos na parte jurídica, né, quando ela não tem condições, ela vai procurar a promotoria pública, vai até nós que também temos alguns encaminhamentos que podemos fazer. E quando ela precisa de abrigo, daí é o nosso problema, porque São Leopoldo não tem onde abrigar essa mulher. Se ela não tiver um familiar próximo que a gente possa conduzir até ela, temos que pedir abrigo ou em Porto Alegre ou em Canoas. Então, hoje, essa é a nossa maior dificuldade. Temos assim, enfrentando, essa semana já teve três fatos, e eu tive que procurar ajuda em Porto Alegre, porque não temos ainda em São Leopoldo. Fizemos um convênio com Sapiranga, mas essa casa não está estruturada ainda para receber essas mulheres. Então, assim, eu estou apelando para as autoridades que nos ajudem, porque São Leopoldo cresce cada vez mais o número de ocorrências. Desde que começou a Lei Maria da Penha, também se disse que aumentou o número de casos registrados de violência contra a mulher. Mas isso também não se deve, professora, ao fato de que as mulheres talvez estejam procurando mais essa ajuda? Sim, as pesquisas indicam isso. As mulheres, corajosamente, passaram a denunciar mais. Isso é um fato, porque durante muitas décadas eram silenciados, por variadas razões, por parte das próprias mulheres. O que ocorre é que, embora as mulheres façam mais denúncias, a ausência desses mecanismos de proteção social que a senhora secretária acabou de referir, eles fazem com que ocorra o retorno à casa, ou retorno a uma situação anterior. O que vai esgarçando as próprias relações familiares, porque as transformações ocorridas hoje também na esfera da família e das relações de vizinhança têm deixado as pessoas, e as mulheres em particular, por situações de abandono. A grande maioria das vítimas são mães, são mulheres mães. Então, há necessidade de uma rede de proteção, não por parte da caridade, do favor, mas como políticas públicas permanentes. Então, o aspecto positivo decorrente do avanço das lutas sociais das mulheres, no Brasil em particular, e em todo o mundo, tem feito com que as mulheres denunciem mais, cobrem mais e se organizem mais. E, de outra parte, a ausência de um aparato policial e judiciário, presídios em condições, não é um problema propriamente de legislação, embora eu não seja especialista no tema, mas as leis existem, mas é de condições efetivas por parte do Estado, em todas as instâncias, para o cumprimento daquilo que a lei determina e daquilo que uma situação minimamente humana, que é o respeito pelas pessoas, exige. Então, há aspectos altamente positivos. As mulheres denunciam mais, e a própria mídia apresenta isso. É um trabalho permanente por parte, não só de mulheres, mas também de homens, que esse processo também necessita a transformação de um novo homem, porque nós temos, e esse é um aspecto antropológico terrível em nosso país, que é a visão de que a mulher é uma propriedade, uma posse que, portanto, se pode usufruir e cercear os seus direitos. O direito, inclusive, de querer acabar com uma relação, não querer continuar mais, então, há um cerceamento do sujeito mulher. Certo, o que muitos especialistas comentaram, depois que foram divulgados esses dados, é de que a função da lei é prevenir, e não a curto prazo, diminuir os números de morte por incidência da violência contra a mulher. Secretária Cristina, o que a senhora pensa a respeito disso? O que nós temos feito para auxiliar essas capacitações. Agora, com esses cursos que têm chegado em São Lampondo, são mais de 700 vagas, o que nós fizemos é proporcionar para elas capacitação, porque a gente vê que quando a mulher tem uma profissão, que ela tem autonomia financeira, ela vence, sim, a violência. E as mulheres em São Lampondo, elas estão fazendo essa denúncia? Vocês têm sentido isso aqui no município? Elas denunciam, sim. O grande problema é isso, como o professor coloca. A maioria das mulheres, ela quer sair dessa situação, sim, mas ela não tem um familiar que apoie, porque isso também compromete muitas vezes. Se aquele companheiro, ele é um risco para ela, ele vai ser um risco para a família, em geral. Então, a família também tem esse receio de apoiar essa mulher. Então, hoje, a gente vê que a mulher, para vencer a violência, ela tem que ter autonomia financeira, ela tem que se capacitar. E isso a secretaria vem se preparando cada vez mais, dando essa capacitação para ela, com esses cursos profissionalizantes, né? E também apoio psicológico, porque quando ela é encorajada, quando ela é empoderada, sim, ela vai buscar recursos para sair dessa situação de risco. E, professor, se a gente pensar a longo prazo, então, sobre a Lei Maria da Penha, que outras conquistas essa lei pode trazer ao país? A Lei Maria da Penha, ela já tem trazido conquistas importantes, né? Que é demonstrar a necessidade, e, em alguns lugares do país, isso está sendo realizado, em muitas cidades do país. A pesquisa nos indica, por exemplo, que, nos estados do Sul, o feminicídio, que é esse assassinato de mulheres, o percentual é quase um terço de outros estados, por exemplo, no estado do Sudeste, que é o Espírito Santo, né? Que é onde tem um percentual muito mais alto. Então, nós sabemos que, naqueles lugares onde há políticas integradas, em relação à juventude, em relação a mulheres, a educação, no caso, uma escola de qualidade, escola pública de qualidade, e não só programas de capacitação para geração de renda, mas um elemento muito importante, que é a orientação em relação a direitos, qualificação, que a senhora secretária referia, o empoderamento das... Então, a Lei Maria da Penha, uma lei sozinha, ela não é suficiente para alterar comportamentos, condutas, o etos de uma sociedade. Esse é um trabalho de longo prazo que decorre da educação, tanto na esfera formal, quanto na educação não formal, no meio familiar, na casa. Eu entendo que há uma necessidade urgente de que os currículos escolares tenham, além de estudos sobre a corporeidade, sexualidade que isso tem, sobre direitos humanos, que tenham cadeiras, disciplinas, conteúdos claros de antropologia, de relações de gênero, uma ampliação dessa área dos estudos, de comportamento e, principalmente, de relações entre os seres humanos. Eu não... Eu não... Como professor, já há mais de duas décadas, eu tenho aprendido que alterar condutas de adultos é muito mais difícil. Então, é preciso... Então, a educação tem que vir desde cedo, realmente, se respeita ao próximo. O novo companheiro, o novo marido, o novo... Quer dizer, ele está sendo construído, né? Nesta década, nesse período inicial do século XXI. E a lei Maria da Penha é um elemento importante para chamar a atenção disso, né? De que as pessoas não são seres objetos, são seres sujeitos de vontade, de desejos e, principalmente, de necessidade de respeito e de reconhecimento. Tá certo. Professor, secretária, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. No próximo bloco, o nosso assunto é o Estatuto do Idoso, que comemora 10 anos nesta terça-feira. Depois de ter volta, ainda previsão do tempo para todo o Estado. Nós já voltamos.